Treinador de conceitos avançados da sua época até para hoje, pessoa inteligente, comandante de grupo, trabalhos marcantes por onde passou, resolveu passar um ano sabático nos Estados Unidos, mas voltou. E, Ney Franco, qual vai ser seu futuro? Você vai viver tranquilo, rico ou vai ser quer voltar a trabalhar? Primeiramente, obrigado pelo convite, gosto de estar aqui com você. Para começar do futebol, a gente fala da carreira da gente, a gente tem passagem para os grandes clubes de futebol brasileiro. Fiquei o ano passado parado como opção de vida, depois da minha família estar um tempo nos Estados Unidos e regressar para o Brasil. Agora estou morando em São Paulo, sede aqui em São Paulo, cidade que eu vim morar em 2012, quando eu vim trabalhar no São Paulo. E nesse retorno agora, em conversa principalmente com a esposa, geralmente é a esposa que manda, não, vamos voltar para São Paulo. A gente voltou e agora, esse ano, espero aí, em qualquer momento, pegar um projeto legal num grande clube de futebol brasileiro para disputar a competição de Série A ou Série B, para que a gente possa retomar a nossa carreira no Brasil. Então, Ney, analisando a sua carreira, sim, altos, baixos, como uma roda gigante, como a vida de treinador é. É, geralmente é, mas você é um treinador da elite. Essa tua base, foram três anos no Atlético, foram 11 no Cruzeiro, na base. O que isso trouxe para você de conceitos? Como funciona a base no futebol brasileiro? Os meninos, eles já chegam com um conceito feito? É difícil fazer? O que se desenvolveu nesses 11 anos? Para Cosme, antes disso, eu tenho que voltar à minha época de universitário, né? Eu fiz o curso de Educação Física na Universidade Federal de Viçosa, não sei se você sabe, ou se os telespectadores sabem, é uma das universidades que tem um centro de treinamento, de preparação na área técnica e tática de futebol, né? Tendo o PF lá, que é comandado lá pelo Israel, né? Então, na minha época, ela já era pioneira em termos de futebol no curso de Educação Física, então eu tive uma formação com muitos bons professores e durante, eu não entrei no curso de Educação Física pensando em me tornar um treinador de futebol. Eu, como qualquer jovem, eu tentei ser jogador, né? Joguei amadoramente. Que posição? De volante, cheguei a estar no sub-20 do Tupi de Juiz de Fora, fazendo o teste e passei no vestibular para Educação Física. E a minha família, né? Pai e mãe, preocupados, né? Por um curso superior, eu também optei por fazer o curso de Educação Física. Então, eu acho que para falar da minha carreira, eu tenho que falar sobre o meu curso de Educação Física na Universidade Federal de Viçosa, que me abriu portas porque dentro da universidade, eu jogava na equipe da universidade, teve uma sede da Taça BH de Futebol Júnior, que foi em Viçosa. E para quem é do meio do futebol, a Taça BH, nessa época, ela se equiparava à Taça São Paulo. Então, era a Taça BH no mês de julho e a Taça São Paulo no mês de janeiro. E eu, por ser estudante do curso de Educação Física, eu era o capitão da equipe de futebol da universidade e era um estudante dentro do Departamento de Educação Física, já fazendo o Futebol 3, que é já voltado para a tática de futebol, eu fui convidado para ser o treinador dessa seleção local numa chave que tinha Atlético Mineiro, Caxias do Rio Grande do Sul, América do Rio de Janeiro e a seleção local onde eu fui treinador. E a gente fez uma campanha muito boa, a gente saiu, classificava dois em cada chave, o Atlético Mineiro classificou em primeiro e nós ficamos em segundo com Caxias nos critérios de desempate, com tudo igual, a gente saiu na moeda. E o interessante é que essa competição, eu fiquei conhecendo o diretor da base do Atlético Mineiro, que era o Alves, ex-lateral, e o coordenador da Taça BH era o Chafi Felipe, que era o diretor da base do Cruzeiro. Então, essa competição, ela me abriu portas. Além de fazer um bom trabalho, eu conheci pessoas de futebol. E logo depois, seis meses depois, eu me formei e o Alves me abriu essa possibilidade de trabalhar no Atlético Mineiro primeiro, no infantil. Trabalhei três anos como preparador físico e depois teve uma possibilidade de ir para o Cruzeiro para ser treinador do infantil. Aí eu comecei minha carreira de treinador no sub-15 do Cruzeiro. Um ano como treinador do sub-15, cinco anos e meio como treinador do sub-17 ou juvenil e depois três anos e meio como treinador do sub-20 do Cruzeiro, ou juniores. E nesse período como treinador do sub-20, eu dirigi o profissional do Cruzeiro interinamente por sete partidas em campeonatos nacionais, etc. do Brasileirão. Saí um treinador, até chegar outro, eu era o treinador ali que fazia essa ponte. Então eu já peguei uma certa experiência. Até que, antes de eu ter essa primeira oportunidade no Ipatinga em 2005, que a gente foi campeão mineiro, então essa foi a minha escola, principalmente como treinador na base do Cruzeiro, onde além de montar equipes, captar atleta, treinar, você mudar o atleta de posição com as características deles, eu tive a oportunidade de acompanhar de perto o trabalho de vários treinadores, entre N. Andrade, Levi Kup, Paulo Otori. Eu era treinador do sub-20 em 2003, quando o Cruzeiro fez uma campanha espetacular no Brasileiro, da Trips Coroa, dirigida por Luxemburgo. Então eu ficava muito próximo ali. Então eu aprendi muito. Foi uma escola para mim trabalhar na base do Cruzeiro, até que em 2005 o Cruzeiro fez um convênio com o Ipatinga e eu fui para esse convênio e iniciei minha carreira como treinador profissional. Então, Ney, qual que foi o segredo, analisando depois de tanto tempo, o que você conseguiu fazer com o Ipatinga? Porque que ousadia é essa de acabar com o reinado de Atlético, Cruzeiro e até a América? Como é que foi esse trabalho? Pois é, Cosme. Eu acho que foi um projeto vitorioso. Eu acho que o Cruzeiro, teve um determinado momento. O Cruzeiro, como os grandes clubes brasileiros, eles formam muitos atletas. E o Cruzeiro é um clube que, na época, contratava muito. Então chegava o momento que você tinha vários atletas com potencial, com qualidade técnica, tática, fisicamente com potencial, mas esses jogadores não conseguiam fazer a transição para o profissional, porque o clube, em alguns momentos, pelas competições que tinha, apostava mais em jogadores experientes. Então o Cruzeiro emprestava um jogador para um clube do Nordeste, outro para o Sul, para o interior de Minas. E esse projeto, ele quis colocar todos os jogadores do clube que estavam emprestados num só clube. E eu, como estava há três anos e meio no Cruzeiro, como treinador do Sub-20, já tinha passado pelo Sub-17, a maioria desses jogadores criados na base tinham trabalhado comigo em algum momento. Então teve uma reunião na época do Maluf, que era o diretor de futebol, o saudoso Maluf, foi muito tempo diretor do Cruzeiro, do Atlético, com o Alvimar Perrella, me chamaram para uma reunião e falaram que queria esse projeto no Ipatinga. E eu teria que ir como um treinador do Cruzeiro, do Ipatinga, mas ainda um profissional do Cruzeiro. E eu fui para a Ipatinga com o auxiliar técnico Moacir Pereira e foi comigo 16 jogadores da base. Chegou a Ipatinga, a gente juntou esses atletas nossos com os atletas do Ipatinga, contratamos outros, mais dois, três atletas. Entre esses atletas, contratado Tabuílias, zagueiro, que mais tarde veio a jogar no Grêmio, muito tempo e depois veio para o Corinthians e fez uma carreira muito bonita no Corinthians. Então a gente foi muito feliz na montagem do elenco, tinha uma estrutura interessante, a gente fez uma pré-temporada na Toca da Raposa e quis o destino que a gente fez um campeonato muito bom e chegamos à final com o Cruzeiro. E ser campeão foi muito legal, que foi um cartão de visita, porque quando deu essa final, os meios de comunicação, a torcida, todo mundo colocava. Logicamente o Cruzeiro era favoritaço para o título, mas se colocava sempre que ganharia porque era um convênio. Então não teria. Como a gente, além da qualidade da equipe do Cruzeiro, a tradição, ainda era um convênio. E a gente foi muito feliz, o primeiro jogo no Ipatinga 1x1 e depois no jogo no Mineirão lotado, só com a torcida do Cruzeiro, com 15 minutos do primeiro tempo estávamos ganhando já de 2x0 e finalizou o jogo ali, ganhamos de 2x1 e a gente coroou ali com o título mineiro e a partir daquele momento, logicamente, que a gente começa a ter a visibilidade. Essa visibilidade depois confirmou no ano seguinte, nós chegamos mais uma vez na final do Mineiro, com a melhor campanha, inclusive a final foi no Ipatingão devido a essa melhor campanha, mas a gente perdeu e chegamos a uma semifinal na Copa do Brasil. Eliminamos o Santos, o Botafogo em pleno, o Maracanã, o Náutico nos Afritos e fizemos uma final com o Flamengo, acho que a gente vai falar sobre isso, mas já dando adiantada, 1x1 no Ipatingão e perdemos no Mineirão de 2x1, começamos ganhando e aí eu tenho que contar uma história, porque daí eu fui para o Flamengo. E depois desse jogo, eu tive no vestiário do Ipatinga, a gente ainda ali lamentando a derrota, porque a gente esteve muito próximo de uma vitória em cima do Flamengo, o presidente do Ipatinga, na época o Itaí Machado, me chamou, o Kleber Leite do Flamengo está aí, está querendo conversar com você, pode liberar? Eu falei, pô, pode liberar o Kleber Leite para vir conversar. Conhecia muito o Kleber, de imprensa, eu sabia quem era, eu não conhecia pessoalmente. Ele me chamou no canto, falou, a gente vai trocar o nosso treinador e o nome é você, a gente quer te trazer para o Flamengo, isso foi na quarta para quinta-feira de madrugada e se confirmou na segunda-feira, tive um convite oficial do Flamengo, aí eu fiz essa mudança de uma equipe de Série C do Campeonato Brasileiro, caí logo na equipe de Série A, com a maior torcida do futebol brasileiro e fiquei depois um ano e quatro meses à frente do Flamengo, fiz um trabalho muito consistente. Então, mas eu sempre gosto de detalhar e explicar taticamente, converso com as pessoas que passam de futebol, qual foi o seu segredo no começo? Como é que você jogava taticamente? Como é que você conseguiu fazer o Ipatinga e ir tão longe? Uma boa pergunta, Cosme. Esses dez anos que eu trabalhei na base do Cruzeiro, como treinador, me deu muitas experiências, porque você trabalha na base, você todo ano tem que renovar a sua equipe. Além de renovar a sua equipe, você tem que ter o poder de observação de atletas para definir quem que fica, porque além de você ser um treinador, você é um formador. Em alguns momentos, você tem que definir, até que você pode ajudar na carreira de determinado jogador, ou de repente você pode até estar tirando o sonho de alguns jogadores. Então, principalmente na categoria sub-17, eu passei por muitas experiências de, em algum momento, ter que dispensar jogadores que estavam há três anos dentro do clube, e em alguns momentos aprovar jogador que vinha fazer um teste. Então, esses dez anos me serviu muito para você ter esse olho clínico de observação, de posicionamento dos jogadores, definir uma forma de jogar. Então, na base do Cruzeiro, eu tive várias oportunidades de jogar a sua equipe no 4-3-3, no 3-5-2, no 3-6-1, no 4-4-2. Nós disputamos muitas competições internacionais, então, a gente, na base, nós ganhamos competições na Alemanha, ganhamos competições na Holanda, então, também, essa experiência internacional, você tem esse intercâmbio de ver os treinadores, né? Então, isso me deu uma sustentação muito grande. Quando eu cheguei no Ipatinga, com essa experiência de dez anos na base, e tendo do meu lado jogadores que tinham trabalhado comigo, então, foi muito fácil desenvolver o trabalho, né? E lá no Ipatinga já tinha o Rodrigo Poço também, que era o goleiro, que já tinha passado pela base do Cruzeiro, né? Eu já falei do Willian, né? Então, assim, foi um trabalho que ele deu liga desde o início. Nós começamos muito bem, né? E, praticamente, naquela época, o Ipatinga, a gente praticamente jogava num 4-4-2, e a gente fez uma final contra o Cruzeiro praticamente jogando um 3-6-1. Então, porque na época o Cruzeiro tinha dois laterais que avançavam muito, que era o Maurinho e o Artiço, e a gente tinha dois laterais também que avançavam muito, que era o Beto do lado esquerdo e o Luizinho. Então, eu quis fazer essa bater lateral com lateral, segurei um terceiro zagueiro, botei um atacante de referência, praticamente jogando 3-6-1. E a gente foi campeão. E é interessante, quando a gente chegar numa final de Copa do Brasil contra o Vasco da Gama, por eu ter o Léo Moura do lado direito e o Juan do lado esquerdo, essa experiência do Ipatinga de ter sido campeão assim, eu trouxe ela para o Flamengo, e a gente foi campeão da Copa do Brasil também jogando nesse sistema. E com o Vasco favorito. Exato, com o Vasco totalmente favorito. E se você for assistir os dois jogos, o Léo Moura e o Juan, eles desequilibraram nesses dois jogos, principalmente entrando pelo meio, virando meio. Inclusive, no segundo jogo que a gente ganhou de 1x0, o gol nosso é um gol do Juan, e com o Léo, os dois jogando praticamente como meia. Então, essas experiências você acaba trazendo para os seus trabalhos. E hoje, eu digo que você... Ney, qual a forma que você gosta de jogar? Eu gosto de uma equipe ofensiva, uma equipe que tem aposta de bola, mas em alguns momentos você tem que jogar com as características do elenco que você tem. Quando você tem o poder, ou tem a capacidade econômica para chegar no clube, contratar jogadores com as características que você tem, você monta a equipe da forma como você gosta de jogar. Mas na cultura do futebol brasileiro, a gente tem dois problemas. Você acaba pegando muitos trabalhos no meio da temporada. Então, é você que tem que se adaptar ao que tem. Outros momentos você consegue ajustar a sua equipe, mas você, no meio da temporada, outros mercados com poder econômico, você vem e pega dois, três jogadores, o seu que dá a equipe já está montada, e você tem que, em alguns momentos, por perder dois ou três jogadores, você tem que mudar de novo a forma de jogar. Então, o treinador brasileiro, ele tem que ser muito flexível em relação ao que a gente chama de sistema de jogo. Então, não é 4-4-2, 3-5-2. Eu acho que o que pega mesmo é esses detalhes das linhas de marcação. Marcar um pouco mais à frente, marcar um pouco atrás, e você ter noção que você tem que saber armar a equipe com todas essas possibilidades. Você não consegue jogar o tempo todo fazendo uma marcação alta, e você também não vai jogar o tempo todo com a marcação atrás só para buscar contra-ataque. Então, esse time, você faz no dia a dia de treinamento, no filho de um jogo, de acordo com o adversário, ou durante uma partida, você faz essas variações. Então, eu já tive a oportunidade de fazer isso nos trabalhos vitoriosos, outros trabalhos que não deram certo também. A minha carreira como treinador brasileiro é como a carreira de todos os treinadores brasileiros. Se você for estudar aí, os treinadores brasileiros mais vitoriosos, eles já tiveram situações de ir para um clube que não deu certo o trabalho, e depois voltaram e fizeram trabalhos com qualidade. Então, desde os nossos treinadores multicampeões, a gente passa por essa situação. Mas eu digo que essa experiência na base do Cruzeiro, ela me deu muita sustentação para pegar o primeiro trabalho do Ipatinho, e depois encarar um clube como o Flamengo, da massa que é o Flamengo, e ficar um ano e quatro meses à frente do Flamengo. Então, dando um salto, eu li uma entrevista recente que você deu, a gente, é muito raro ouvir um treinador assim, escancarando, taticamente, as variações, dinâmica de jogo. Não sei se os treinadores brasileiros têm essa dificuldade de passar isso para a imprensa, ou a gente fica com a impressão, olha, não, técnico bom está lá fora. Então, agora a gente está vivendo esses intercâmbios. Você disse, não, pelo menos foi publicado. Desses que vieram, só dois deram certo. Então, o técnico brasileiro já apanha muito. Então, você perdeu o que eu percebi, você estava mostrando uma certa... não estava satisfeito com o que estava sendo dito, estava havendo uma certa injustiça. Você acha mesmo que a gente não precisa de intercâmbio ou a gente está valorizando demais os estrangeiros? Não, eu acho que o intercâmbio é importantíssimo. Se eu falei dois, eu minto, porque eu falei de Jorge Jesus e do Abel, que está fazendo um trabalho de excelência no Palmeiras. a gente tem que ir para o Fortaleza também, que também fez um trabalho espetacular, ou está fazendo um trabalho também de excelência no Fortaleza. Então, mas eu quis dizer o seguinte, que o futebol brasileiro, ele continua com os mesmos problemas culturais da troca de treinador. O próprio Abel já passou por algumas situações no Palmeiras, que mesmo depois de ganhar títulos, que foi questionado. Mas ele superou, virou e foi embora, entendeu? Acho bacana o que o Fortaleza fez com o seu treinador, que fez um trabalho bom no momento do ano passado, com o primeiro turno péssimo, bancaram, fizeram a campanha melhor do segundo turno e bancaram. Mas já passaram treinadores também que estrangeiros, que não fez nada. A gente pega o Internacional, o próprio São Paulo, que já fizeram experiências com treinadores estrangeiros, ele não mostrou, não deixou nada de legado diferente de um treinador brasileiro. E o que a gente vê hoje, escrito, todo o clube brasileiro, tem que ter um treinador estrangeiro hoje para que o seu trabalho funcione. E a isso eu não concordo. Existe a discordância. Agora, eu acho que o mercado tem que ser aberto, os bons acham o seu espaço, mas todos nós vivemos de resultado o tempo todo. E acho que tínhamos que ter como referência o trabalho que o Fortaleza fez, não só para o técnico estrangeiro, como treinador brasileiro. Se perceber que o cara é um trabalho, é um cara conceituado, tem método de trabalho, tem uma semana boa de trabalho, num momento que está bom, está junto. Se tiver um momento de estabilidade, tem que segurar como fez o Fortaleza. E a minha queixa, por exemplo, o Goiás. Eu fiz um trabalho no Goiás em 2018, espetacular. Peguei um time na Série B, em 19º colocado, subimos, arrancamos, subimos. 2019, aí eu saí, por opção minha, em 2019, retornei ao Goiás na Série A, eles estavam mal, a gente recuperou de novo, terminamos em décimo colocado, uma equipe que estava para cair, conseguimos uma vaga na Sul-Americana, e no ano seguinte, a gente disputou a Sul-Americana no mês de fevereiro. Nos apresentamos dia 15 de janeiro, fizemos o jogo dia 3 de fevereiro pela Sul-Americana, e a gente foi eliminado. Aí o trabalho já começa a ser questionado. Então, você joga todo um trabalho fora, em cima de uma competição que se foi ruim. Aí, logo depois, veio a questão da Covid, e eu fiquei quatro jogos no Brasileirão, né? Não sei se você lembra, na estreia do Brasileiro de 2020, era Goiás e São Paulo. Jogo, quatro horas da tarde, nós tivemos 14 casos de Covid. O jogo foi até cancelado, né? Dali a gente saiu, jogamos contra o Atlético Paranaense lá em Curitiba, que é um jogo sempre difícil, perdemos de 2 a 0. De lá, voltamos aqui para o Palmeiras, para enfrentar o Palmeiras aqui na Aliança. Empatamos de 1 a 1, né? Um jogo difícil, conseguimos um empate. E o quarto jogo, perdemos em casa, em Fortaleza, com muitos jogadores ainda com Covid, e jogadores recuperando a Covid, e a gente perdeu, né? E parece que está tudo errado. Aí troca a comissão técnica, então, a gente queixa em alguns momentos, que mesmo o pessoal sabendo do seu currículo, que você tem a capacidade, não tem essa paciência, né? E em alguns momentos a gente acha que essa paciência, ela é maior um pouco com os estrangeiros, tem uma proteção. Isso é de natureza nossa, culturalmente. A gente recebe bem, a gente recebe bem, né? Um treinador brasileiro hoje para trabalhar, por exemplo, em Portugal, é uma maior dificuldade, não por causa da qualidade, por causa da nossa formação. Eles não aceitam, né, a nossa certificação da CBF em Portugal. Para você trabalhar lá um parto, para você conseguir ficar na beira do campo, né? Aqui a gente já recebe bem. Chega treinador sem certificação, ou deixa fazer certificação depois. Por isso, você acha que é um dos motivos que a gente não tem técnico nos grandes clubes? Sem dúvida, existe um preconceito maior. Eu vivi isso na pele, essas experiências que eu tive na base do Cruzeiro, de jogar na Holanda, jogar na Alemanha. Eu ganhei um torneio na Alemanha, que ao término eu recebi a certificação de melhor jogador do torneio. E o treinador alemão falou que a gente só ganhou torneio porque a gente tem os melhores jogadores. Então, isso já é arraizado na Europa. E hoje, está virando a verdade no Brasil também. Que o Brasil só ganha competições porque tem talento. E, na realidade, não é taticamente. Nós temos muitos treinadores com qualidade, né? Então, a gente pega aí na seleção brasileira, que foi campeão com o Parreira, que foi campeão com o Filipão. Cara, taticamente perfeitas as nossas seleções, além das qualidades técnicas dos jogadores, entendeu? Então, a gente tem muitos treinadores com potencial, né? E nessa discussão, o que fere a gente é só isso. É essa incapacidade, essa colocação de um treinador brasileiro que não é capacitado, né? E eu acho, sim, que a gente tem uma culpa, sim, mas não do treinador, né? Há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, você não sabia como se formava um treinador no futebol brasileiro. É verdade. Ou você era um ex-atleta, ou você vinha da escola de educação física, mas não tinha, se eu quiser, hoje, se um garoto de 17 anos virar para você, assim, eu quero ser um treinador de futebol, né? Hoje a gente tem um caminho. Há 20 anos atrás, a gente não tinha. A gente sabe como faz para formar um médico, para formar um dentista, para formar um engenheiro, um jornalista, né? A gente não tinha isso antes. Eu acho que agora, com a CBF, né, tendo seus critérios, pode discutir um ou outro critério, mas tem um caminho hoje para se fazer o treinador. Eu acho que isso agora vai enriquecer. E o curso da CBF, ele é um curso muito bom. Além da carga horária ser até um pouco maior que alguns cursos na Europa e com uma qualidade enorme, né? Agora, Ney, você acha que se um técnico estrangeiro, como está aparecendo, que vai assumir a seleção brasileira, pode colocar um passo atrás para os treinadores brasileiros irem para fora? Se eles estão lá precisando de um treinador de fora, então está bem claro que eles só têm jogadores, não têm cérebro. Sem dúvida. E a gente foi cinco vezes campeão com treinadores brasileiros, né? Mas você é contrário a um técnico estrangeiro? Não, é o seguinte, eu acho que é inevitável. Eu acho que vai acontecer devido à pressão. Existe hoje um lobby na CBF. Mas de quem e por quê? A lobby, hoje o time do momento no Brasil é o Palmeiras. Quem é o treinador do Palmeiras? É um treinador estrangeiro. Está no subconsciente a campanha do Flamengo de 2019, do Jesus. Quem é o treinador? É o estrangeiro. Mas esquece o 2003 do Cruzeiro, o título do próprio brasileiro com o Cuca e da Libertadores do Cuca com o Atlético Mineiro. Isso tudo é jogado para debaixo do tapete em função dos trabalhos recentes. Então eu acho que é inevitável vir um treinador. Eu acho que está se desenhando para isso e acho que vai vir agora. E o que muda isso? Agora é o resultado, cara. Mas o que muda, você acha? Se o cenário já não é bom para os técnicos da fora, como é que vai ser? Eu acho que fica pior para o treinador brasileiro. Porque nós temos vários treinadores hoje brasileiros em condições... Diz os três para trabalhar na fora. Eu digo o Mano Menezes. Eu acho que a experiência que o Mano Menezes teve na seleção brasileira, que eu acho que saiu da seleção brasileira, sim. Eu vou falar a palavra injustamente. Eu acho que os critérios que teve para tirar o Mano Menezes não foi legal, porque ele fez um trabalho de remontagem da equipe. Ele fez um trabalho consistente de mudança de atitude com jogadores jovens. Então eu acho que tinha bons números na seleção brasileira, entendeu? Depois de um belo trabalho pelo Corinthians. Ele melhorou, ele começou... É, mas teve um bom trabalho. Lançou o Neymar, por exemplo, o Lucas Moura. Acompanhou de perto os trabalhos da base. Eu disputei um sul-americano e um mundial com o Mano lá presente no dia a dia. O Mano Menezes, para mim, não pode ser jogado, descartado nesse momento, principalmente pela experiência que ele tem e o trabalho que está fazendo no internacional também. O Kuka, eu acho que aquele momento dentro do Atlético Mineiro ali, como eu falei anteriormente, por ele ter voltado e ter ir mal, joga tudo fora o trabalho anterior dele que ele fez com qualidade. O próprio Diniz no Fluminense está fazendo um trabalho de excelência. E eu concordo com a maioria dos críticos esportivos que falam que faz um trabalho diferente no Brasil. É impressionante você pegar o Diniz, todos os trabalhos, a forma como ele consegue botar a sua equipe, jogar ofensivamente, com a posse de bola. E imagina ele com uma seleção brasileira na mão. Então eu acho que a gente tem bons nomes. Agora, os nomes dos estrangeiros que vêm também são bons nomes. Agora, tudo passa. É, um multicampeão. Tem por trás deles vários jogadores brasileiros que jogou com eles, que tem influência dentro de uma CBF. Logicamente que existe hoje pessoas trabalhando o nome dele lá. Agora, você passa a depender de resultados. O que acontece? Um Ancelotti, ou um Jesus, ou um Abel, numa seleção brasileira. Vai ser julgado, como todos nós, através de resultado. Se o resultado for positivo, não era para ser um treinador estrangeiro. Se for negativo, não, está vendo? Tem que ser treinador brasileiro. Mas, então, o futebol é uma lição que eu tive quando eu estava no infantil do Cruzeiro. Eu tive a felicidade de conhecer o Zagalo quando era treinador do infantil do Cruzeiro. Ele foi na Toca da Raposa para conhecer as instalações onde a seleção brasileira faria um treino. E eu fui apresentado para ele como treinador do infantil do Cruzeiro. Ele falou assim, você quer ser treinador? Eu falei, é o meu objetivo. Então, eu coloco a palavra na frente. Resultado. Essa é a palavra do futebol. Tem que ter resultado. Então, cara, é cada partida, cada jogo, cada competição, cada dia. Você tem que ir para o campo, tem que trabalhar, tem que ajustar a equipe. Ganhar, 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 ganhar. Mesmo ganhando, 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 no primeiro momento de turbulência, sempre vem alguma situação que você tem que se proteger e tentar continuar lutando para o seu espaço. Então, independente de quem pega a seleção brasileira, se é o treinador brasileiro ou o treinador estrangeiro, a palavra final é resultado. Se um treinador estrangeiro pegar e for campeão, a tendência é a gente ter uma sequência. Se não for, a tendência, de novo, é reestudar e oportunidade, dependendo do treinador brasileiro, naquele momento que finalizou a Copa do Mundo, estiver em uma situação melhor para reassumir de novo uma seleção brasileira. Você é o presidente da CBF. Hoje, quem deveria ser o técnico da seleção? Hoje, hoje eu apostaria no Mano Menezes ou no Diniz. E gosto muito do Cuca também. Eu acho que esses três nomes. Sem ser menino, pelo amor de Deus. Não, esses três nomes. Um, hoje eu apostaria no Mano. Eu acho que é um treinador mais preparado até pela experiência que ele já teve na seleção brasileira. Então, ele já sabe os caminhos da pedra e esse tipo de experiência você não pode jogar fora. Então, eu apostaria. É o nome que eu acho interessante. A sua passagem na seleção brasileira, você ganhou o Sul-Americano, a Copa do Mundo, com a Sub-20. Você, mais do que ninguém que passou por esse estúdio, tem capacidade para falar sobre a formação do Neymar e o que o Neymar se tornou. Assim, essa é uma coisa de cotomia. Um grande jogador, mas questionado, personalidade, bem para o futebol brasileiro, um mal. O que você viu do Neymar e o que você acompanhou do Neymar? E como diria, ele virou um monstro, não virou um monstro? Qual é a sua visão? A primeira minha definição é um craque, é um jogador diferenciado, que tem o talento e teve uma boa formação nas categorias de base do Santos. Então, esse é o primeiro, assim, quando eu falo do Neymar, eu vejo que realmente é um jogador diferenciado, que tem o dom de jogar futebol. O que ele fez para a sua seleção? Para a minha seleção? Primeiramente, ele foi um líder positivo em termos de treinamento. Quando o Neymar foi convocado para disputar um sul-americano, ele já jogava na equipe principal do Santos. Então, por exemplo, eu fiz uma convocação para o sul-americano, foi legal, a gente fez um trabalho, o Santos liberou o Neymar para ele. E como ele chegou para você? Pois é, ele chegou muito bem, assumiu o papel, embora não fosse o capitão da equipe, ele assumiu o papel de líder dentro de campo, na parte técnica. Era o primeiro a chegar no campo, se deixasse, era o último a sair, queria treinar falta, queria bater bola no gol para os caras chutar bola nele. E personalidade? E personalidade, assim, é um atleta que os outros atletas, todos gostavam de ficar em torno dele, de boa praça, de boa conversa, né? Era um garoto, nós estamos falando de um garoto com 18 para 19 anos nessa época. E o que mais me chamou a atenção foi isso, por exemplo, a gente viu agora um sul-americano que a maioria dos clubes não liberaram os seus jogadores principais para ir com o Ramon, com o sul-americano. Eu acho isso assim, e jogadores que não estavam sendo usados nos seus clubes. Então, eu acho que perde a oportunidade do jogador passar por experiência internacional, de vestir uma camisa do Brasil, né? E lá, o Neymar, além do clube liberar, o Neymar queria vir para a seleção. Então, isso me chamou muita atenção. Ele se apresentou, assim como apresentou o Lucas Moura, que jogava no São Paulo, o Oscar, que jogava no Internacional, o Casimiro no São Paulo. Mas, na realidade, na época, o Neymar realmente era a única realidade, né? O Danilo, lateral direito, o Alexandre, lateral esquerdo. Mas, o Neymar estava muita evidência, né? Então, e ele chegou e ele se colocou no mesmo nível, interpretando tudo que a Comissão Técnica, tranquilo, sem problema nenhum, não tivemos nenhum desgaste. Ficamos dois meses praticamente juntos, né? O primeiro mês na granja, treinando, passando por o período de Natal, de Réveillon, né? Assim, sem nenhum problema, viajamos para o Peru, né? E ele foi lá, ele como, aliás, a equipe foi muito bem naquele sul-americano, né? Mas teve alguns jogos que o Neymar desequilibrou, tem alguns jogos que o Lucas desequilibrou. Por exemplo, o Lucas na final contra o Uruguai, que a gente ganhou de 6 a 0 e meteu três gols, né? O Oscar, né, depois no Mundial desequilibrou, o próprio Casimiro foi importantíssimo na parte tática, né? E o Neymar, ele ficava no mesmo plano que os mesmos jogadores, né? Aí a gente foi campeão sul-americano, aí teve a convocação para a seleção principal, né? Que o Mano convocou o Neymar e o Lucas. Aí a gente já foi para o Mundial sem esses dois, porque os dois foram disputar a Copa América com o Mano. Mas, assim, problema zero, pelo contrário, ele foi uma referência que os outros jogadores copiavam. Se o Neymar treina nessa intensidade, faz os trabalhos nessa intensidade, ele puxou, ele puxou o elenco para cima e acho que foi um papel, assim, importantíssimo para a gente ter sucesso com essa geração. Ele já se mostrava para você um jogador que tinha tudo para ser melhor do mundo, para carregar a seleção brasileira? Olha... Você acha que ele desenvolveu tudo que ele poderia, Ninho? Olha, eu acho o seguinte, era notório, ele era acima da média. Embora a gente está falando de uma seleção com muita qualidade. A maioria dos jogadores viraram, né? Como eu já citei vários nomes aqui, né? E depois tinha o Felipe Coutinho, o Dudu, que está no Palmeiras, né? Então, assim, ele é uma geração espetacular. Mas um jogador que, ele realmente, ele era acima da média, né? E nesse próprio ano, além de voltar para a seleção, ele vem para o Santos e é campeão da Libertadores com o Santos, com um papel importantíssimo. Então, ele mostrava naquele momento que um jogador com muito potencial. Como foi? Foi negociado, foi para o Barcelona, está no PSG hoje, jogando em duas equipes grandes, jogou em duas equipes grandes ou está jogando na equipe grande do futebol europeu hoje. Uma negociação envolvendo muito dinheiro, né? Isso muito em cima do talento dele e do potencial. Mas você acha que a gente supervaloriza? A gente quer que ele seja a melhor do mundo? Queria? Olha, mais uma vez a gente volta na palavra resultado, dentro de campo, né? Infelizmente, o Neymar disputou uma Copa de 2014 e a seleção não foi bem. Depois disputou mais duas Copas do Mundo e a seleção não foi bem. Aí você transfere isso para o Messi na Argentina. O Messi chegou um momento na Argentina que ele pediu e ele não queria mais voltar para a seleção argentina e ver como que é o futebol, cara. Agora, o Messi, com esse título, quer dizer, faltou isso para o Neymar ou falta isso para o Neymar? Talvez ele tenha mais uma oportunidade ainda de disputar uma Copa do Mundo, porque se ele preparar, né? Ele vai estar mais experiente ali, mas até da mesma idade que o Messi está hoje, né? Então, eu acho que é um jogador que se ele focar, conseguir sair desses problemas de lesão, eu acho que ele pode usar até como referência ao lado pessoal dele a história do Messi na Argentina. O Messi teve momentos que ele não podia voltar na Argentina e ele pediu para não ser mais convocado. Pô, agora você vê o Messi voltar na Argentina, ele praticamente para a cidade, né? Se não me engano, estava lá agora num restaurante, lá jantando e que o pessoal descobriu e virou um tumulto. Quer dizer, se o Messi não é campeão do mundo, se não termina a última Copa do Mundo, essa história que a gente viu de uma final espetacular entre Argentina e França, se não é campeão do mundo, né? O Messi entraria para o mesmo caminho, ah, foi bom, tal, mas na seleção aqui na Argentina não jogou, jogou só no Barcelona. Então, eu acho que o Neymar está faltando isso para ele, né? Quando eu falo, está faltando, para coletivamente, no pensamento coletivo do Brasil, realmente ser esse jogador diferente e ele é o jogador diferente que a gente tem hoje. Mas você acha que ele chegou onde você imaginava ou não? Ah, chegou, ele desenhou, chegou, né? Eu acho que faltou para o Neymar o título mundial e talvez um título de melhor jogador do mundo. Ele foi em alguma... Eu acho que não, eu acho que todos os títulos de melhor jogador do mundo que ele participou, quem venceu foi merecedor nas indicações dele, né? Mas eu acho que ainda ele tem esse potencial. A gente teve vários anos aí a briga entre Cristiano Ronaldo e Messi, Cristiano Ronaldo e Messi. Assim, no meu modo de ver, chegaria o momento que essa seria o Neymar e mais um, né? Então, ele não passou por isso, mas eu acho que tem tempo ainda para passar, principalmente agora, se conseguir sair dessas lesões. Já não é um garoto mais, já perde um pouquinho a parte física, mas, tecnicamente, é um jogador muito diferenciado. Taticamente, é um jogador muito diferenciado. É um jogador que resolve o jogo em um lance, em dois jogos. E eu vivi isso em loco, né? Na categoria dele, realmente ele era muito acima da média. E, Ney, muito se diz que esses jogadores diferenciados na seleção brasileira, em todas as categorias, são tratados de diferente. Havia alguma determinação para essa história de, olha, Neymar tem algum privilégio? Na sua mão, não. Não, zero, 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 assim. Tudo igual? Ah, eu peguei um momento muito legal na CBF, que primeiramente, assim, quando o meu convite para trabalhar na CBF, eu tinha, eu estava trabalhando no Coritiba em 2010, a gente estava liderando a Série B do Campeonato Brasileiro, e aí eu tive uma proposta para vir trabalhar na CBF no mês de setembro, né, através do Mano Menezes e do Ricardo Teixeira. O Mano Menezes esteve em Curitiba, na minha casa, conversou comigo, e eles queriam que eu me desligasse do Curitiba em setembro para ir para a seleção brasileira. E naquele momento eu falei, olha, eu quero ir, mas eu não posso deixar o Curitiba na mão, liderando uma Série B. Os caras investiram no meu nome aqui, a gente montou uma equipe. Pô, eu posso sair, de repente os caras até campeão, mas se o trabalho desandar, eu não vou me sentir bem. Então eles entenderam, tanto o Mano como o Ricardo, eles bancaram, eu finalizei o mês de novembro no Curitiba, a gente foi campeão da Série B, né, o Curitiba retorna para a Série A, e eu assumo a seleção no final de novembro para dezembro, né. E em momento nenhum, eu fiz a seleção juntamente com os meus auxiliares e outros treinadores que me ajudaram muito na captação de atletas. Entre esses treinadores estava o Marquinhos Santos, que na época era o treinador do sub-20 do Curitiba, então ele conhecia o mercado todo, eu já estava há muito tempo trabalhando profissional. Tinha o Emerson Ávila, que hoje ele é auxiliar técnico no Goiás, mas na época trabalhava no Cruzeiro, né. O Jair Ventura, então eu conversei com várias pessoas que trabalhavam no meio do futebol, o Éder Bastos, que era um auxiliar técnico meu no Curitiba e veio acompanhar a Taça São Paulo em loco para ver alguns jogadores, né. Inclusive foi a Taça São Paulo que mais tarde nos levou o Fabinho, lateral direito, né, que era do Fluminense da base, depois fez dois torneios pela seleção brasileira, só abrindo parênteses, e foi negociado para fora, o futebol brasileiro nem conhecia. Então, e nessa minha contratação, assim, foi me dado o poder absoluto, porque eu não era, eu fui contratado para ser o treinador da sub-20 e coordenador de toda a base. O trabalho que o Branco faz hoje na CBF, eu acumulava a função de treinador do sub-20, então eu contratei treinadores para a sub-17, para a sub-15, numa época que a seleção brasileira não tinha treinadores para essa categoria, eles pegavam os treinadores dos clubes, disputavam a competição e voltavam. A gente conseguiu um convencimento de contratação para o treinador do sub-17, aí eu levei o Emerson Ávila, sub-15 o Marquinho Santos, né, logo depois que a gente foi campeão da Sul-Americana, né, porque eles participaram muito desse processo, né, então o nosso título do Sul-Americano, além do meu trabalho, da minha comissão técnica, tem um dedo do Emerson, tem um dedo do Marquinho também na montagem desse elenco, que nos ajudou muito, e eu nunca tive, se não, eu nunca tive um contato com nenhum empresário, eu não tive um contato de ser chamado numa reunião da CBF para uma solicitação, para convocar ou desconvocar determinado, o desgaste maior que a gente teve foi a minha procura por eles, para a gente ir atrás dos clubes para a liberação de jogadores, né, então foi dessa forma que a gente conseguiu a liberação do Santos, com um trabalho muito forte da CBF, foi dessa forma, na época, a gente ligava para o São Paulo para uma liberação do Casimiro, né, do próprio Lucas, do Oscar, que estava no Internacional, né, o Oscar tinha acabado de sair daquele litígio aqui do São Paulo para o Internacional, estava jogando no Sub-23, então, ao contrário, então, esse um ano, né, e quatro meses que eu fiquei à frente da seleção brasileira, tanto como treinador e coordenador, a gente não ter o espaço, né, para ninguém, e realmente foram trabalhos vitoriosos, tanto na Sub-20 como no Sub-17, né, muito em função dos critérios nossos de convocação e das metodologias de treinamentos nossos, então, o Sub-17 foi campeão sul-americano, o Sub-15 foi campeão sul-americano, né, então, a gente teve uma série, os torneios do Sub-20, além do Mundial Sul-Americano, do Mundial do Sul-Americano, a gente foi campeão em torneio na Argentina, a gente foi campeão na África do Sul, a gente foi campeão em torneio na Espanha, né, e legal, depois dessa geração ficou marcada, mas a gente teve Rodrigo Caio, teve Fabinho, depois da geração, né, então, vários jogadores com qualidade que a gente teve muito critério, a gente foi muito feliz nessa passagem à frente da seleção brasileira. Pô, Ney, a gente analisando a sua carreira, é assim, como a gente começou até a falar sobre isso, tem altos, baixos, tem desgaste, tem títulos, como é que você analisa, depois desse ano sabático, assim, o que que você errou, o que que você acertou mais, o que que você, porque se é novo ainda para treinador, você vai continuar, com certeza, e vai pegar times grandes, o que que o Ney, analisando o Ney, o que que você errou, o que que você precisou mudar, o que que você vai, o que que é esperado do novo Ney? A gente vive, na nossa carreira, a gente toma decisões todo dia, né, então eu tenho uma carreira assim, com os números muito bons, desde, o que que te orgulha da sua carreira? A minha carreira do, desde quando eu peguei o Ipatinga, até final de 2013, o meu trabalho que eu fiz com o Vitória, né, então eu vou começar no fio Vitória, em 2013 eu peguei o Vitória, ele ficou quinto colocado no Campeonato Brasileiro, na época que classificavam-se em quatro, só quatro equipes para Libertadores, na última rodada contra o Atlético Mineiro, com a possibilidade de uma classificação para Libertadores, então, em 2013, o Vitória terminou em quinto colocado no Campeonato Brasileiro, uma campanha de clubes nordestinos, que ela só foi quebrada agora com o Fortaleza no ano passado, né, então foi um trabalho de excelência, no mesmo nível que um treinador do Fortaleza faz hoje, né, então, eu fiz nessa época, então, aí se você for olhar os trabalhos que eu fiz, Ipatinga, Flamengo, cada um tem uma característica, né, Flamengo um ano, quatro meses, Copa do Brasil, Campeonato Carioca, uma experiência em Copa Libertadores, na primeira fase da Copa Libertadores, melhor, melhor campanha, melhor campanha, é, geral, depois, nós, oitavas de nós, nós, oitavas, pegamos o defenso do Uruguai, num jogo infeliz lá, tomamos de 3 a 0, depois, um jogo no Maracanã, fizemos 2 a 0, tivemos muito próximo de virar, finalzinho do jogo, um pênalti a nosso favor, escandaloso que o juiz não deu, mas, fiquei um ano e quatro meses à frente do Flamengo, numa época que o Flamengo trocava de treinador de 3 e 3 meses, bom, saí do Flamengo, fui para o Atlético Paranaense um ano de trabalho, o Atlético, ele tem um nome de Furacão, porque lá na década, eu não sei, eu vou me lembrar o ano, ele ganhou esse nome, porque ele teve uma sequência de vitórias invictas, a gente quebrou no Furacão, o início de temporada, esse número, se não me engano, foram 22 jogos seguidos, sem derrota, e aí a gente, um ano, a gente chegou a uma final de campeonato estadual, peguei o time caindo, no brasileiro, tiramos de rebaixamento, só que no ano seguinte, você disputei um campeonato, uma final com o Coritiba, e a gente perdeu o título dentro do, dentro do nosso estádio, aí começou o brasileiro, no ano, na semana seguinte, nós estreamos com o Ipatinga, que estava na série A Ipatinga, ganhamos de 1 a 0, o segundo jogo foi com São Paulo em casa, empatamos de 2 a 2, e eu fui despedido, porque eles falaram que a gente tropeçou com São Paulo, e na época o Atlético tinha uma rivalidade enorme com São Paulo, devido a questão do Dagoberto, mas na realidade perdi, porque a gente perdeu uma final dentro de casa, pelo Coritiba, então essas interpretações de resultado, elas mascaram o seu trabalho durante a semana, sair, vir para o Botafogo, um ano à frente do Botafogo também, um 2000, acho que a gente tem tempo para falar sobre isso, 2008, Botafogo numa situação horrível dentro do campeonato brasileiro, mais uma equipe que eu peguei lá embaixo, a gente deu uma arrancada, nós terminamos, chegamos a estar no segundo turno, em terceiro colocado no campeonato brasileiro, a gente deu uma arrancada de 11 jogos seguidos, somando pontos, e nessa arrancada foi prometida uma premiação para os atletas, quando a gente bateu no terceiro colocado, deu uma crise econômica em 2008, a direção reuniu, como eu falo, a gente não tem condição de pagar o que a gente prometeu para vocês, porque a nossa campanha foi tão espetacular, e o dinheiro que tinha que ser pago ali, que foi, ninguém imaginava o que a gente fazia, que a direção teve que reunir com os caras, faltando cinco rodadas para fechar o brasileiro, e a gente acabou terminando o brasileiro, ainda em sexto colocado, então foi um trabalho de excelência, de recuperação, ano seguinte mudou a diretoria, saiu o Bebeto, entrou o Maurício, o clube ficou com cinco atletas, sem diretor de futebol, e eu comecei a temporada com o André, que era o vice-presidente de futebol, que estava novo no clube, a gente foi remontando a equipe, sem dinheiro, trouxe o Renato, o Reinaldo atacante, trouxe na época o Maxwell, que tinha sido destaque no Paraná, e no Palmeiras, o Maxwell Meia, a gente levou na conversa, o Vitor Simões, aí depois chegou o Anderson Barros, que hoje está no Palmeiras, que veio, nos ajudou a montar essa equipe, a gente chegou a uma final de Carioca, aí perdemos a final para o Flamengo, nos pênaltis, aí o trabalho já não vale nada, começou o campeonato brasileiro, o primeiro tropeço você sai, então as minhas queixas de treinador, dos meus trabalhos em alguns momentos, é isso, esse momento em algum momento, se não ter ainda o cacife dos caras segurar, o primeiro momento de turbulência. A saída disso não está em uma multa? Não, tem multa, mas tem multa, tem multa, eu tenho três clubes no futebol brasileiro, que me devem até hoje, entendeu? Dívida de anos atrás, e é ruim, você fica desgastado com o clube, em alguns momentos, até algumas portas fecham para você, por causa disso, são leis trabalhistas, e em algum momento, parece que você está até me indigando, para receber um trabalho que era seu. Mas o que você vai trazer de novo agora? O que o Ney traz de novo agora? Ah, eu trago a minha vontade de trabalhar... Não, em relação ao que você fez, até agora. Até agora, daqui para frente? É, sim. Ah, eu acho o seguinte, eu tenho uma forma de pensar futebol, eu acho que você depende, o futebol depende muito do clube que você está trabalhando, esse clube, o poder econômico desse clube, entra a força da torcida, entra a estrutura do clube, então, eu acho que hoje, eu penso, você me falou anteriormente, o que eu fiz de certo, o que é errado, eu já tomei algumas decisões erradas também, por que eu falei até 2013? O que aconteceu? Porque até a ida do Vitória, todas as minhas decisões foram acertadas, depois do Botafogo, o Curitiba, de ser campeão da Série B, seleção brasileira, depois da seleção brasileira, ir para o São Paulo, para mim, foi uma decisão acertada na minha carreira, o São Paulo, me deu uma projeção ainda maior, para equipes de Série A, principalmente com o título da sua americana, e com os jogadores que eu trabalhei lá, a saída do São Paulo tem a ver também com isso, em 2012, só para concluir esse raciocínio, em 2012, peguei o São Paulo, numa situação ruim dentro do Campeonato Brasileiro, tinha acabado de ser eliminado de uma Copa do Brasil, em décimo segundo do Brasileiro, aí eu pego o time virando turno, a gente é campeão do segundo turno do Brasileiro, então terminamos a competição em quarto colocado, o São Paulo tinha três anos, ou quatro, se não me engano, que não disputavam a Libertadores, a gente conseguiu a vaga na Libertadores, através do Brasileiro, e tem um detalhe, e paralelamente disputando a sua americana, então eu lembro que a gente teve campanhas do segundo turno, por exemplo, ganhamos do Corinthians de 3 a 1, ganhamos do Palmeiras de 3 a 0, com propriedade, com o time jogando bem, o time se acertou, e um detalhe, a gente finalizou o Brasileiro, se não me engano, no dia 1º de dezembro, e a gente fez uma final da sua, a gente fez a final depois, então a gente chegou na final, com muita moral, porque a gente terminou o quarto, e o último jogo do Brasileiro, foi um jogo contra o Corinthians, que a gente ganhou do Corinthians de 3 a 1, e lembro que na época a gente usou ainda um time reserva, o Maico, o Maico, o volante, fez dois gols no jogo, o Douglas, que foi negociado para o Barcelona, fez um gol também, então a gente chegou com muita moral, naquela final, e a gente atropelou, e ano seguinte a gente disputou uma Libertadores, realmente a gente não foi bem na Libertadores, a gente passou da primeira fase, jogando mal, e nas oitavas pegamos o Atlético, num momento inspirado, no jogo que a gente jogou muito bem, no Morumbi, no Mata Mata, que a gente começou ganhando de 1 a 0, a gente teve um jogador expulso aos 30 minutos, o Atlético cresceu, o Ronaldinho apareceu, depois a gente foi para a Independência, precisando de ganhar, e tomamos uma goleada de 4, aí muda-se de novo, aí uma instabilidade, foi ser um clube igual o São Paulo e o Flamengo, ser eliminado de 1 a Libertadores, tem uma repercussão muito negativa, e a gente começou já, um campeonato brasileiro assim, já o treinador, questionado na corda bamba, e mais uma vez, tudo que você fez para trás, ele já não vale, então é essa questão do resultado, então eu até, aí depois eu fui para o Vitória, eu já falei da campanha, então eu acho que até 2000, até o final de 2013, eu tive decisões muito acertadas no futebol, fiz trabalhos consistentes, todos os clubes que eu passei com trabalhos consistentes, 2014, eu acho que aí está o grande erro meu, foi 2014, que eu iniciei a temporada no Vitória, e tive um convite para sair do Vitória e ir para o Flamengo, eu aceitei no momento que a gente estava muito mal no Vitória, disputando o campeonato, a gente tinha acabado de perder o título estadual para o Bahia, e como diz, cachorro mordido por cobra, tem medo até de linguiça, eu sabia que a história se repetiria, como aconteceu no Atlético Paranense, quando perdi o título estadual, quando aconteceu no Botafogo, que eu perdi o título estadual, então eu sabia que eu já estava na corda bamba no Vitória, mesmo com o ano anterior muito bom, aí veio uma proposta do Flamengo, já estava balançando o cargo do Vitória, conversei com o presidente, foi rápido, eu conversei, me liberei, acertei com o Flamengo, e a minha segunda passagem no Flamengo, aí começam os problemas que eu acho na carreira, não foi uma passagem boa, eu fiquei apenas sete jogos à frente do Flamengo, sete jogos à frente do Flamengo, teve uma parada para a Copa do Mundo, que foi de 2014, no Brasil, a equipe não se acertou, a gente estava com vários problemas, tinha um elenco qualificado, mais questionado, aquela pressão do Flamengo, teve uma parada para a Copa do Mundo, a gente veio trabalhar aqui em Atibaia, voltamos, já voltamos, perdemos um jogo para o Bahia logo na volta, e ali eu saí nesse jogo, e eu acho que essa saída do Flamengo, eu acho que já está um outro erro da minha carreira, que aí eu retorno para o Vitória, no meio da temporada, o Vitória muito mal no Campeonato Brasileiro, e eu retorno para o Vitória, e o Vitória cai e eu participo, sou um dos treinadores que entra na história do rebaixamento do Vitória, mesmo pegando a equipe em uma situação já muito delicada, então ali se fosse, eu acho que não deveria voltar, isso foi em 2014, e dá aquela vontade humana assim de, ah não, vou dar a volta por cima do meu time, não dá, porque desfiador, por exemplo, eu tenho uma história muito bonita no Vitória, eu sou muito respeitado pelo torcedor do Vitória, os caras conhecem os meus números do Vitória em 2013, que é um time que terminou em quinto colocado brasileiro, e estava para cair, quando a gente assumiu, então, todo esse respaldo que eu tinha, da torcida, da mídia local, da Bahia, me deu a autoconfiança, mas a gente não teve a competência para reverter a situação, que não é uma culpa só do treinador, então ali, ali o Vitória caiu, eu saí, aí finaliza o 2014, finaliza o 2014, com a queda do Vitória, fico o primeiro semestre de 2015 parado, e pego o Curitiba de novo em 2015 também, em uma situação muito complicada, e não finalizei o campeonato com o Curitiba, embora tenha feito um trabalho legal, porque o Curitiba não caiu, mas ele não caiu muito em função dos jogadores que eu levei, porque eu cheguei lá e eu levei o Wilson, um goleiro, contratamos, contratamos o Kleber, é gradeador, o Henrique, é atacante, que tinha jogado comigo na seleção sub-20, esses três jogadores, encorpou a equipe com a minha chegada ali, a gente começou o trabalho, no início patinamos, teve a troca, outro treinador assumiu, que foi o Pachequinho que ficou lá, a equipe se ajustou, não caiu, não fez uma campanha boa, não caiu, e em 2016 eu tomo a decisão, aí pessoal familiar, de parar um ano, muito em função desses dois últimos resultados, então foi o momento que eu mudei para os Estados Unidos, com a minha família, para ficar um ano, e era para ficar um ano, ficamos mais tempo, e nesse intervalo eu voltei no Brasil, e fiz o Campanha, num trabalho, na minha avaliação, de excelência no Goiás, mas nesse período também, fiz um trabalho também, que não foi legal na Chapecoense, e agora, depois do Goiás, aí em 2020 eu vou para o Cruzeiro, num momento complicado, o CSA foi depois do Cruzeiro? Depois do Cruzeiro, aí no Cruzeiro, peguei o Cruzeiro numa situação ruim, onde já tinha passado o Edilson Batista, já tinha passado o Anderson Moreira, que é um baita, estou falando de dois baitas de treinadores, eu assumi, depois veio Filipão, veio Luxemburgo, quer dizer, ninguém conseguiu ajustar o Cruzeiro, naquele momento ali, durante dois anos, só foi ajustar agora, com a chegada do Ronaldo, que fizeram uma bela campanha na Série B, e colocou o Cruzeiro de volta ali, e do Cruzeiro depois, eu acho que aí está o grande erro meu, ter aceitado o convite de ir para o CSA, não por causa do clube, pela forma como o clube, na época, estava gerindo, e foi uma negociação demorada, uma negociação que depois que eu cheguei lá, fiquei sabendo que era um valor alto para o treinador, para o clube, estava num momento bom, alternando, a equipe se ajustando dentro de uma Série B, mas depois de dois jogos seguidos, jogando fora de casa com duas derrotas, para o Botafogo e para o Paysandu lá, eles fizeram essa troca de treinador, então, no CSA eu me arrependi de ir, muito em função, da forma como foi gerido lá o trabalho comigo, que não teve essa paciência para a gente fazer o trabalho, aí, depois do CSA, deu uma parada, teve as questões todas de Covid, aí eu tive os problemas pessoais, infelizmente, meu pai, ele está nessa estatística da morte por Covid, de final de 2020, isso desestrutura a família da gente, você repensa a vida, em cima disso, depois disso, um pouco antes disso, devido a Covid, eu optei, em relação a resolver minha questão da família, eu mudava de vez para os Estados Unidos, deixava a minha carreira aqui, ou retornavam todos para cá, e a gente veio para essa opção, e a minha família retornou para cá, ano passado foi um ano, que eu estudei algumas propostas, mas não deu nada certo, e agora, o meu futuro é voltar, a fazer bons trabalhos no futebol brasileiro, é o que eu quero a partir desse momento, e com a metodologia, logicamente, que você vai amadurecendo, vai colocando algumas coisas mais no seu treinamento, mais conhecimento, mais experiência, e acho que a gente tem tudo aí, tem muita lenha para queimar ainda, e esse é o meu momento de tentar aí, recuperar esse prestígio, esse espaço dentro do futebol brasileiro, que eu tenho certeza que a gente tem condição de fazer. Ney, a gente como repórter, jornalista, a gente acha que vocês são máquina, tipo, não tem sentimento, como é que é viver esse momento ruim, porque você viveu um momento de auge, e como é que é isso para o treinador, para a pessoa, até o Alexandre Simões, que eu conversei bastante, para fazer entrevista, ele disse, o Ney, ele é uma pessoa muito humana, ele transparece isso, como os treinadores costumam suportar, a grande maioria como general, e como é que foi para vocês, como é que é, tipo, agora você vai ter que reerguer, como é que é isso? Quando um trabalho de um clube não dá certo, é difícil você falar em porcentagem, mas 90% da culpa, ela vai em cima do treinador, e em alguns momentos não é, é um clube que está com algum problema, deficitário, não tem boas contratações, não tem peça de reposição, então o treinador tem alguns momentos que ele não faz a mágica, porque você disputa um campeonato brasileiro, que tem muitas equipes estruturadas, os caras estão preparados, então depende da equipe que você está, então eu tento, o mais importante, eu tenho certeza que eu tenho, eu tenho conhecimento do futebol, eu sou preparado para dirigir qualquer equipe do futebol brasileiro, e eu fico totalmente dependendo do resultado, tem uma comissão técnica boa que trabalha comigo, e a gente depende muito do jogador, da qualidade do jogador, do entendimento do jogador, da entrega do jogador dentro do campo, deles atenderem ali realmente o que você está querendo, em alguns momentos você consegue isso, em outros momentos não consegue, ou em alguns momentos até consegue, mas o resultado não vem, você tem uma temporada boa, com números bons, mas você não ganha, então tem alguns clubes que só interessam o título, embora hoje, principalmente no Brasileirão, com essa questão da Copa do Brasil, está dando muita grana, da Libertadores agora já está dando grana, esse ano a Sul-Americana está dando grana, não só a parte técnica do jogo, você já começa a disputar um campeonato brasileiro, assim, campeão e objetivo, maior dos clubes grandes, hoje o Palmeiras, o São Paulo, um Flamengo, um Atlético Mineiro, um Grêmio Internacional, tem que lutar, tem que entrar no campeonato, para lutar para o título, mas em alguns momentos, esse peso está saindo um pouquinho, se você conseguir uma classificação, para a Libertadores, porque isso hoje, faz parte do planejamento econômico do clube, você disputar uma Libertadores, ou você passar duas ou três fases, de uma Copa do Brasil, então hoje o treinador tem que ser entendedor disso também, então está tirando um pouquinho o peso do treinador, mas os seus conceitos, você não pode mudar, se você mudar o conceito seu de trabalho, você vai estar trabalhando errado, e acho que aí você não tem um domínio sobre o seu trabalho. Perfeito. Um momento importante que a gente tem que voltar, você foi o último treinador que o São Paulo teve, como foi no título mais importante nesses anos, dizem que até foi uma praga, esse bem de tigre, que aconteceu. O que aconteceu naquela final mesmo, de verdade, do lado de São Paulo? Porque o que deu para apurar, como repórter na época, foi um absurdo, que a diretoria mandou segurança pressionar os argentinos, você como treinador, como você viveu aquela final? Porque lembra, São Paulo estava jogando super bem, estava ganhando de 2 a 0. O que aconteceu nos bastidores? Eu acho que o que aconteceu naquele jogo, não pode desmerecer a nossa conquista, porque aquela conquista, ela tem uns números muito interessantes. Você disputar uma Copa Sul-Americana, e disputar uma Copa Libertadores, paralelamente a um campeonato brasileiro, o grau de dificuldade é enorme. Além da parte técnica, e da parte tática do jogo físico, tem a questão da logística. Eu me lembro muito bem, que a gente fez um jogo, no meio de semana, lá com o LDU de Loja, no interior do Equador, foi 24 horas para você viajar, para chegar lá jogar, e voltar para fazer um jogo no final de semana, aqui pelo Campeonato Brasileiro. O que aconteceu, aquela confusão, não pode tirar o mérito nosso, porque foi um campeonato muito difícil. Em termos de número também, nossa equipe não tomou nenhum gol no Morumbi, dentro da Sul-Americana. Nós finalizamos a competição com o melhor jogador da competição, o melhor treinador da competição, eleito para a Comembol. A maior goleada 5x0 em cima da Universidade do Chile, na época dirigida até pelo Sampaoli, um pai de Cambu. Então, foi assim, um segundo semestre muito legal, e paralelamente isso, uma recuperação fantástica dentro do campeonato brasileiro. Então, o que aconteceu naquela final, aquela briga, o que eu tenho que lamentar é o seguinte, o Morumbi estava muito bonito. Aquele dia 12, do 12 de 2012, ele é marcante na minha memória, porque nós estávamos trabalhando em cima de uma pressão terrível no São Paulo, comissão técnica e jogadores, em função do clube estar quatro anos sem ganhar um título, sem disputar a Copa Libertadores. Então, nós chegamos naquela competição, assim, com um peso enorme. E, o dia ele foi marcante, né, ao acordar, você ficar ali na concentração, ao almoçar junto, na saída para o campo, já no CT, na Barra Funda, aqui, você sair, a sua torcida toda ali em torno, esperando, você chegar no Morumbi, aquela praça lotada de torcedores, soltando foguete, com bandeiras, lembrança dos pais, com o menino no ombro. Mas sim um clima bélico? Não, não, um bélico nenhum. O que aconteceu? Aí, eu tenho que contar todo esse cenário primeiro, porque o que aconteceu na briga, eu acho que ela tem que ficar em segundo, plano, para quem entrava ali. Aí, a gente entrar, preparar a equipe, você entrar para o jogo, para o Morumbi, aí entrar aquela torcida enorme ali, o que aconteceu? Na realidade. E vocês estavam jogando bem, ganhando 2 a 0. aí a gente entrou e fez um primeiro tempo espetacular. foi muito bom. Aí que entra o problema, aí tem que começar a confusão, começa o seguinte, o Tigre foi entrar para o campo, antes do jogo, para aquecer. Alguma determinação, que a gente não sabe, não foi da comissão técnica, proibiu a equipe deles de aquecerem antes do jogo no campo. Não sei de onde essa, a gente nem sabia, a gente está no vestiário preparando a equipe, a gente nem sabia o que estava acontecendo lá em cima. Então já teve um certo desgaste nisso, para eles. Então, emocionalmente, a equipe deles, eu acho que já foi impactado, para isso. Quando a gente entra em campo, o primeiro tempo, você foi estudar o primeiro tempo, foi um primeiro tempo, com a time de adversários, dando muita pancada. Teve alguns lances, que era para ter jogador do Tigre expulso. E um delas foi uma pancada, que o Lucas recebeu, no nariz que sangrou, que eu dou ao Berdan lateral esquerda, que provocou no final do primeiro tempo toda a confusão. Porque quando o juiz termina o primeiro tempo, o Lucas passa para ele, tira o algodão, e mostra para ele, pô, o que você fez comigo. E vem um outro jogador de trás, vem empurrando, aí vira uma confusão do caramba ali dos jogadores. Mas essa confusão, a gente teve o Paulo Miranda expulso, ganhando de 2 a 0, a nossa preocupação era tirar os jogadores, voltar para o vestiário, porque eu como treinador, eu tinha que remontar a equipe com o jogador expulso. Deu aquela confusão dos jogadores ali, porque a gente foi só aquele que empurra, empurra ali, bom, a gente entra para o nosso vestiário, os caras entram para o vestiário deles. Quando a gente chega no nosso vestiário, a gente escutou muita confusão, um grito do outro lado, e tem uma porta que liga os corredores, eles tentaram, os jogadores do Tigre tentaram invadir o nosso vestiário. Os seguranças atuaram. E a gente está lá conversando no vestiário. Então, e eu só percebi que o negócio foi grave, que teve um momento que essa porta abriu, passou no segurança do São Paulo, com o braço quebrado, fratura exposta. Nossa. Na frente da gente, assim, eu reunido com os jogadores aqui conversando, o cara teve que passar para a gente. Aí a gente percebeu, cara, o negócio está feio. Mas a gente não sabe, é o certo. Aí a gente volta para o segundo tempo, a gente vai para o gramado, e ficamos lá esperando, só ouvindo o burburo, deu confusão, confusão. Na época, os vestiários do São Paulo tinham os armários, os jogadores eram de pau, os caras entraram, arrancaram o pau, foram para cima da polícia de segurança. E realmente foi uma selvejaria ali. A gente não sabe o que está certo, o que está errado nessa história. Então, eu acho que o jogo em si é uma equipe nossa técnica, superior tecnicamente, contra uma equipe que queria levar o jogo na catimba, na falta. O jogo no primeiro tempo, no primeiro jogo lá na Bombonera, teve dois jogadores expulsos com 15 minutos, o Luiz Fabiano do nosso lado e o outro jogador deles, que me esqueci o nome aqui agora, mas confusão. Mas lá não teve muita confusão. Então, e a gente se surpreendeu, realmente que eles não voltaram para o campo. Felizmente, estava toda a direção da Comembol no Morumbi vendo essa final. Depois de um longo tempo esperando, eles desceram, armaram, entregaram, a gente fez a nossa festa junto com a nossa torcida. E o que eu acho que, assim, o que o mais fica ruim é isso, porque eu acho que a gente tinha tudo para ter um segundo tempo melhor ainda, talvez fazer três, quatro, dar uma alegria maior ao torcedor, que se mobilizou o dia inteiro para ir ao estádio. A gente, nós mesmos também, nos mobilizamos. Logicamente, nosso objetivo final era o título e a gente conseguiu isso, mas faltou um segundo tempo ali que eu acho que poderíamos estar contando uma história mais bonita aqui hoje do que, né, poderíamos estar falando hoje desse título aqui, né, talvez com 4 a 0, nem que seja 2 a 1 ou jogo 2 a 2 ter ido para os pênaltis, mas seria uma história mais interessante para ser contada. E, infelizmente, foi o final que entrou para a história, entrou negativamente, que ela fica muito lembrada hoje, né, devido a essa, a essa confusão, é aí, eu quero terminar da forma como iniciei. Isso não pode mascarar o nosso sucesso nessa competição e o que a gente jogou nessa competição com a equipe bem montada, dois atacantes, o Lucas se destacando do lado esquerdo, o Oswaldo do lado, o Lucas do lado direito, o Oswaldo do lado esquerdo, uma competição que o Lucas já era acompanhado, né, internacionalmente por ter jogado na sub-20 do Brasil e estar na seleção principal, mas essa sua americana deu aquele, né, virou aquela chave realmente para o mercado lá de fora, o Oswaldo do lado esquerdo, a chegada, no último jogo não teve Luiz Fabiano, mas aí veio o William José, que era um jovem jogador também, que hoje faz um sucesso na Europa, na Espanha, um momento que o Jadson estava vivendo de meia de ligação, dois volantes no momento muito bom, o Ayrton e o Denilson, então o Cortez muito bem, uma zaga muito bem feita com o Tolói e o Rodolfo, né, na lateral direita o Paulo, a experiência do Rogério lá atrás ali, quer dizer, e a equipe, o segundo semestre nele foi um segundo semestre muito legal, com muitos jogos bons dentro da sua americana e do brasileiro, então eu prefiro lembrar dessa final, sabe, lembrar desses detalhezinhos do jogo que a gente viveu para chegar a essa final e a gente foi coroado aí com esse título. Perfeito, e Ney, a sua carreira é coroada de títulos, algumas decisões erradas, a imprensa também pega muito no seu pé dessa história do Rogério, a gente sabe, eu sei que a convivência foi ótima durante, vocês tiveram um desgaste que a gente nem sabe o porquê, mas tipo, já passou tanto tempo, assim, enfim, tanto o Rogério já falou bem de você, vocês também já, pelo menos, já se acertaram, que você tirou de experiência disso e é, assim, para as pessoas que acompanham é muito mais fácil soltou lá, tiveram problema lá e o Rogério, como era presidente, podia estar lá o Obama que ele ia prevalecer. Então, eu acho o seguinte, qualquer treinador em qualquer clube, né, para você gerir uma equipe de futebol, o jogador, o treinador tem desgaste, né, com jogador, com sistema, com sistema de jogo, com imprensa, quantas vezes a gente já viu um treinador em algum momento tipo coletiva, ser mal educado com repórter, né, então a gente tem que tomar a decisão o tempo todo. Eu, o seguinte, no meio do futebol eu tenho mais relações boas, positivas, do que relações ruins. Então, a gente teve, teve o desgaste, teve um probleminha pequenininho que aquilo eu acho que a imprensa explorou muito, né, e logicamente que eu paguei por isso, principalmente depois que eu saí de São Paulo, porque isso mascarou todo o meu trabalho, eu coloco o meu trabalho na frente de São Paulo, foi um dos melhores trabalhos que eu fiz como treinador no futebol brasileiro. E se o cara quiser friamente, quiser friamente estudar os números do São Paulo, vai ver isso, né, tanto em termos, né, de jogo, né, de parte tática no 2012, como na formação de atletas, eu falei, né, o Lucas tem todo o merecimento de lá pra fora, qualidade técnica do caramba, mas eu me sinto participativo desse posicionamento dele dentro de campo. As relações que eu tive com os jogadores de São Paulo, tem muitos jogadores, até legal, agora eu recebi um kit do Lucas, né, que ele mandou pra mim, ele fez, na realidade foi 2020, ele fez dez anos de carreira, né, e ele mandou pra vários profissionais que trabalhou com ele, amigos deles, alguns kits, e eu recebi duas camisas muito bacanas dele, né, relembrando, então, quer dizer, as minhas convivências, ela é mais positiva nesse lado, cara, né, agora, de vez em quando você vai ter um problema com um jogador ou outro no vestiário, né, e no Brasil hoje é comum, hoje você vê um treinador fazendo substituição, o jogador sair, virando a carinha, sentando no banco, você tem que saber lidar com isso tudo, agora eu só acho que foi um caso que ele foi muito explorado, né, e isso acabou, logicamente, mas caramba, meu trabalho à frente do São Paulo, então, porque, até conversando com o Leão no passado também, o Leão passou por isso também, o Rogério Senne, eu cobri o Rogério, o São Paulo, muito tempo, o Rogério Senne sempre foi uma pessoa também difícil para conviver, mas, essa parte assim, tirando o Rogério Senne, estou falando sobre os jogadores de alguma maneira em si, hoje os jogadores, isso é muito mais difícil, por exemplo, como é que você vai cobrar o Neymar se ele ganha 26 milhões de reais por mês, se você vai fazer uma mistura com a seleção brasileira, a seleção recebe 2 milhões de dólares, se for o Neymar, se for sem o Neymar, é 1 milhão, como isso, como um técnico pode cobrar as grandes estrelas hoje? Eu acho que isso aí não é nenhum problema, porque o sistema, a gente já está acostumado com isso, na Argentina, na Argentina, tem o Messi que ganha mais, lá no Paris Saint-Germain, na seleção da França, tem o BMP que ganha mais, se eu passar por cada seleção, isso existe em qualquer seleção ou existe em qualquer clube, isso é mais fácil de ser liderado, eu acho que o grande problema do futebol brasileiro hoje é outro, é porque hoje, se você, eu não vou falar nem 20 anos, talvez 25 anos atrás, o grande sonho do garoto que quer ser jogador de futebol, o grande sonho dele era jogar no Corinthians, jogar no São Paulo, jogar no Palmeiras, jogar no Cruzeiro, jogar no Atlético Mineiro, então esse era o fim dele, hoje não é mais, hoje o jogador ele joga para ponte nesses clubes para jogar no futebol europeu por vários motivos e a gente é culpado, uma delas a gente não é culpado, o primeiro é o problema econômico que não é só dos clubes, é o problema econômico do nosso país, então a gente não tem como a gente comparar a nossa economia com os grandes países da Europa e principalmente com os grandes clubes europeus, então aí vem a primeira o problema nosso que é um problema financeiro, o cara quer trabalhar, mas hoje a visibilidade de jogar lá fora ela é maior, com isso os jogadores que estão aqui eles praticamente em alguns momentos você como treinador você tem que juntar isso dentro do objetivo comum, homogêneo, tentar pensar no clube e não pensar o lado individual aparecer mais e no meio disso tudo tem alguns momentos alguns jogadores como qualquer profissão você tem bons empresários por exemplo que facilitam e ajudam muitos jogadores como você tem outros empresários também que qualquer momento que o jogador passa dentro de um clube de turbulência de um ser relacionado com o jogo ou achar que o jogador deveria se titular e estar no banco ou se ele é titular e ele foi substituído uma ou duas vezes existe toda uma movimentação que faz com que o jogador em alguns momentos acomode não lute para aquele clube para crescer um pouco mais já tenta procurar uma outra oportunidade logicamente que eu não estou falando que todos só assim mas o grande problema do treinador brasileiro hoje é você conseguir em alguns momentos tirar esse lado individual pensamento individual e trazer para o coletivo e colocar o objetivo principal do clube que é ser campeão jogando ou não jogando entrando no jogo ou não entrando no jogo eu sou craque mas eu tenho que jogar todos os jogos eu não posso ficar um jogo de fora eu não posso ser substituído quer dizer essa cultura é uma cultura só aqui no Brasil entre aspas lá fora já é comum você ver um jogador craque do time ficar no banco entrar no segundo tempo não tem problema nenhum de vez em quando tem um problema ou outro logicamente que quando você se toca a questão de negociação de seleção aí já entra o cara vai comprar um jogo da seleção brasileira para jogar na Inglaterra quem que é o grande nome do Brasil todo mundo quer ver o Neymar jogando existe um esforço enorme para levar o Neymar como é o Messi também na seleção argentina mas eu acho que isso é muito principalmente no futebol brasileiro é um probleminha muito pequeno menor em relação ao sistema todo que a gente tem que enfrentar no dia a dia Perfeito Ney duas últimas perguntas aqui você acha que os treinadores brasileiros são desunidos porque a gente tentou fazer a lei da quarentena aqui como acontece em alguns países da Europa você trabalhou num clube você não pode trabalhar nesse mesmo campeonato mas aí os treinadores e os clubes não quiseram isso você acha justo ou não e você acha da união dos técnicos primeiramente o seguinte teve uma tentativa que ela era válida e ela só não deu certo não é por causa dos treinadores ela não deu certo por causa de um detalhe a lei era legal só pode ter duas trocas só que coloca um adendo mas se tiver um comum acordo você pode trocar a hora que quiser cara aí você coloca o treinador numa situação muito complicada às vezes tem que mentir não não é mentir porque você está trabalhando no clube o clube quer te te despedir te demitir você tem salário para receber do clube você tem seu dinheiro para receber você tem a questão da convivência mesmo com o clube que está ali você não quer prejudicar um clube por exemplo do tamanho do Corinthians no São Paulo você tem um treinador está definido que você vai sair você vai sair os caras te chamam cara vamos fazer um comum acordo você fica numa situação muito constrangedora e você acaba cedendo cedendo e fazendo esse comum acordo eu acho que todo treinador e eu me incluo porque eu fiz isso no CCA todo treinador que aceitou fazer um comum acordo esse cara não pode ser crucificado porque você está num ambiente muito difícil para você virar para um clube e falar cara não vou se se vir não vou fazer um comum acordo então eu acho que o erro mais uma vez está em ACBF não ter bancado só pode ser dois e pronto entendeu era muito fácil não aconteceria isso mas na realidade cara aqui no Brasil o treinador dentro do sistema todo primeiramente é a CBF com os clubes eles que definem isso qualquer mudança de tabela da CBF ou qualquer discussão de competição quem define acaba definindo são os clubes então se não tiver um envolvimento aí você pega o clube de repente dez clubes querem manter isso mais dez não querem então na realidade o que for conveniente para o clube é o que acontece e o treinador ele continua sendo a parte frágil nesse sistema do futebol a gente vive de resultado o tempo todo entendeu e outra coisa que coloca numa situação ruim hoje nós temos a questão de torcida organizada no país qualquer treinador que estiver dentro de um clube grande que a diretoria estiver propensa a mandá-lo embora e não tiver o treinador bater o pé e não vai assinar existe uma pressão enorme da mídia e principalmente de torcida organizada então acabou ainda mostrando mais expondo ainda mais a fragilidade que um treinador de futebol tem dentro do mercado e isso independe se ele é brasileiro se ele é estrangeiro se ele é branco se ele é negro depende de religião da formação é o sistema dessa forma então você tem que adaptar isso e eu não vejo assim eu não vejo assim uma mudança de mentalidade no futebol brasileiro você ganhou disco de platina né do na beira do caos o que que é na beira do caos e o que que foi aquilo porque a gente de São Paulo nós não somos a gente é uma mídia mais 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 séria entre aspas a gente cobra muito mais que a carioca a carioca e aí a gente viu de repente o treinador cantando e ganhando de platina o que que aconteceu deixa eu te falar cara qual que é o próximo vou falar uma coisa aqui sem ser presunçoso na verdade é o seguinte eu sou um brasileiro e eu como qualquer adolescente brasileiro eu tinha dois sonhos ou ser jogador de futebol tinha até um certo destaque na minha cidade na minha região como jogador jogava de volante e de vez em quando lateral direito mais volante sonhei ser jogador de futebol e paralelamente isso eu sou de uma cidade muito pequena de Minas Gerais lá tinha festival de música e no auge do rock brasileiro nos anos 80 de blitz antes ainda do Barão Vermelho logo no início do rock eu participei de um festival lá com a banda local a gente fez uma banda de garotada e a gente disputou um festival vamos chamar uma banda na época não tinha nome na banda a gente juntou os amigos e a banda nem teve nome a gente participou de um festival e eu fiz uma música chamada na época até País Crise o nome 82 isso foi esse festival País Crise que a letra é muito atual continua a mesma coisa não mudou nada e essa música tirou o terceiro colocado do festival lá e dessa época eu aprendi a tocar violão e comecei a escrever compor compus e tal e quando eu fui estava trabalhando no Botafogo tinha uma banda mineira tem uma banda mineira que se chama Marrais que ela estava no Rio de Janeiro lá procurando seu espaço fazendo shows lá e tal e o vocalista da banda é da minha terra então ele sabia que eu tinha música e tal e ele pegou uma música minha chamada Na Beira do Caos gravou e a gente foi campeão do Botafogo da Taça Rio e quando a gente foi campeão da Taça Rio eu fui convidado para vir no programa do Bem Amigos do Galvão e aí veio eu com a banda aí a gente tocou na Beira do Caos do Caos no programa do Galvão e aí a torcida do Botafogo todo lugar que a gente chegar na Beira do Caos e ela deu uma uma expandida hoje ela paga a conta de luz do mês da água de vez em quando cai um dinheirinho na conta ali mas é uma brincadeira mas assim mas é mas é um meio você falou o meio de futebol e o meio de futebol em alguns momentos é tem um pouco de preconceito sobre isso mas quem é esse Ney Franco aí para escrever uma letra de música para fazer o cara é treinador de futebol tem uns isso preconceito mas hoje por exemplo tem vários amigos músicos anônimos ou fazendo sucesso e eu tenho a felicidade no meu currículo eu tenho uma música feita com o Michael Sullivan que é o maior compositor do Brasil a música não foi gravada por ninguém ainda mas está lá guardada no baúzinho dele daqui a pouco de repente ele coloca ela para alguém por você mesmo? é a música é minha não sim mas pode ser gravada por você? não eu não eu tenho que voltar para minha carreira de jogador eu gosto de escrever e como é que chama a música? nesses dias eu gosto de escrever eu gosto de compor né e logicamente tem algumas coisas boas que eu acho que é boa já mostrei por pessoas do meio e as pessoas gostam se gostam com sinceridade né mas para cantar eu não tenho voz eu não tenho esse talento né mas eu acho que o meu talento é treinador de futebol eu estou preparado me preparei para isso né vim de um curso superior tenho histórico em categorias de base já tenho meu histórico nos grandes clubes de futebol brasileiro então esse é o meu esse é o meu carro-chefe né e a música ela fica ali para as horas vagas para o hobby né e é muito legal e ajuda a gente muito para te falar nos momentos de pressão né eu acho que eu no meu dia a dia sempre tem música envolvida quando estou em casa ou tocando violão ou escrevendo alguma coisa ou no carro escutando alguma música né então tem uma coisa que mexe realmente com a minha emoção e sentimento na música né então é se eu pudesse ter tido na música né um pouquinho de sucesso que eu tive como treinador de futebol estaria bacana também perfeito Ney, obrigado você faz muita falta estamos esperando e volte com tudo viu tá, obrigado prazer falar com você obrigado pelo convite obrigado até o próximo